Enquanto o otário critica a minha montagem, eu pego a mulher dele para fazer sacanagem Enquanto o otário critica a minha montagem, eu pego a mulher dele para fazer sacanagem O Neck da Rez é garanhão cruel, sua mina vendeu teu citizen e me levou pro hotel Meu Nike é velho, do tempo do corajinho, o meu Nike é Max, estilo do Ronaldinho Perdeu teu citizen e perdeu sua mulher, o Neck da Rez só desfila com filé Enquanto o otário critica a minha montagem, eu pego a mulher dele para fazer sacanagem Enquanto o otário critica a minha montagem, eu pego a mulher dele para fazer sacanagem O Neck da Rez é garanhão cruel, sua mina vendeu teu citizen e me levou pro hotel O Neck da Rez é garanhão cruel, sua mina vendeu teu citizen e me levou pro hotel Meu Nike é velho, do tempo do corajinho, o meu Nike é Max, estilo do Ronaldinho Meu Nike é velho, do tempo do corajinho, o meu Nike é Max, estilo do Ronaldinho Perdeu teu citizen e perdeu sua mulher, o Neck da Rez só desfila com filé Perdeu teu citizen e perdeu sua mulher, o Neck da Rez só desfila com filé